Você não volta, só fica em volta Me puxa de vez ou me solta, provoca Tome-o por hora, mas na contramão Controla meu coração, contra minha intuição Contra o que minha mãe falava Amores de madrugada, sei que você não é pra mim Meu amor, não faz assim Se eu não tem sabor de talvez Não quero me queirar Uh, fico um pouco mais Pelo menos dessa vez Finge que me trouxe paz Uh, só não volte atrás Não me chame mais de ex Se um dia quiser mais Uh, 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 uh Uh, 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 uh Controla meu coração, contra minha intuição Contra o que minha mãe falava Amores de madrugada, sei que você não é pra mim Teu amor não faz assim Seu não tem sabor de talvez Não quero me queirar Uh, fique um pouco mais Pelo menos dessa vez Finge que me trouxe paz Uh, só não volte atrás Não me chame mais de ex Se um dia quiser mais Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Obrigado Lindo Ó, música nova sexta-feira, queridões Façam o pré-save Isso aí, tá lindo demais Obrigada, viu? Obrigada 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 Obrigada